E hoje eu vou mostrar pra vocês a realização de um sonho de toda a comunidade de Santo Antônio da Patrulha. Aqui atrás, um prédio novinho, a Clínica, a Clínica Nova da Pai. E eu vou te mostrar tudo isso agora. Vem comigo! Eu tô aqui com a presidente da Pai de Santo Antônio da Patrulha. E logo atrás da gente tá esse prédio novinho em folha, que é um sonho antigo aqui de vocês, né? Sim, um sonho muito antigo. Esse sonho começou há mais de 20 anos, com a aquisição do terreno. E depois de alguns anos, já sempre com esse objetivo, né? De ter a construção da Clínica da Pai. E tá aqui a obra atrás da gente, esse prédio novinho, que vai funcionar exatamente o que, presidente, por favor? Vai funcionar a parte clínica, né? Da Pai. Porque a Pai, ela é um tripé. Ela é assistência social, educação e clínica. Então aqui vão ser os consultórios. Nós temos neurologistas, neuropediatra, psiquiatra, psicólogos, terapeuta ocupacional, serviço social, fonoaudiologia. É uma equipe multidisciplinar, né? Fisioterapia. Então tudo isso vai funcionar nesse prédio agora. E eu quero saber onde o Trilegal se encaixa na realização desse sonho. Bom, através de um projeto aprovado na Federação das APAES do Rio Grande do Sul, que tem uma parceria com o Trilegal, nós conseguimos mobiliar praticamente toda a clínica, né? Armários, mesas, cadeiras, enfim, tudo, todo o mobiliário que a clínica precisava foi feito através desse projeto. Que coisa mais bonita que tá acontecendo aqui, mais um prédio novinho pra comunidade, né? Isso mostra o apoio da comunidade e principalmente o apoio do Trilegal para as APAES, para poderem construir e dar dignidade aos nossos atendidos. Quando você compra o Trilegal, é esse tipo de sonho que você ajuda a realizar. O nosso muito obrigada. Ih, eu vou ficar com o bolo.